Caro estudante de química, aqui estamos novamente, dessa vez trago uma reflexão acerca da química, que está em tudo, no ar que respiramos, nos alimentos, nos produtos que usamos, no meio ambiente e nas estrelas. Ela já era percebida pelos gregos, como notada e descrita pelo filósofo Demócrito, e também pelos árabes e pelos chineses. Assim se sucedeu a história e a evolução da química, e a partir do século XVIII virou ciência. Na mesma época, começou a fazer parte dos currículos escolares, e no século XXI já estava no Enem, e a gente vai esperar ele nessa edição do Enem 2024. A química dentro do Enem, como já dito em outro vídeo, é uma componente que faz parte da área do conhecimento de ciências da natureza e suas tecnologias. Junto com a biologia e física, aparece no segundo dia de prova, em um caderno com um total de 45 questões. Delas, 15 serão de química. Espere nesse dia questões que você já estudou ou revisou como moléculas, química orgânica, cadeia de carbono, química inorgânica, ácidos, bases, sais e óxidos, soluções e concentrações, estequiometria, cálculos de reagentes e produtos em uma reação química, termoquímica, calor e energia das reações químicas, poluição ambiental, tema apresentado de forma transversal em perguntas relacionadas ao fato ou fenômeno histórico recentemente vivido no nosso país. Dominando os conteúdos fundamentais, você vai avançar para a parte mais dinâmica da componente associada aos cálculos, combinações e seus resultados, atendendo especialmente a química orgânica associada ao carbono e suas cadeias. Petróleo, plástico, combustíveis, seres vivos, tudo isto está ligado ao carbono. Espere a reação química dos estudos, porém não pare por aí. Trabalhe também com simuladores de experiências e outros recursos digitais no momento, como os disponíveis em aplicativos. Um belo exemplo são as tabelas periódicas interativas. Algumas delas são repletas de conteúdos extras. Como já disse, o conteúdo de química da prova abrange os principais compostos e suas propriedades, as funções químicas e os caracteriza e suas possíveis reações. Obviamente, é preciso saber resolver cálculos pedidos para quantificar as reações. Os exemplos mais usados são aqueles do cotidiano, como já informei. Não deixe de revisar temas mais explorados, resolvendo os exercícios atualizados que foram propostos nos simulados da edição do Prevup de 2024. Boa prova, abraço e desejo-lhe sorte nessa prova do Enem de 2024.